Tudo! Que Deus também é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A-ti-do! Manuela! 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 Apaga Manu! Apaga Manu! Apaga Manu! Abre! É o bico! É! É! Aplausos Cadê as vó? Cadê as vó? Cadê as vó tem vovó aqui? Cadê as vó? Cadê as vó? Vem de milso! Jasmin Vem errada agora! Já tô me sentindo importante Olha lá, Manu. Olha lá, Manu.